Olá, Sr. Felipe FM, aqui com o cantor Jean, sendo homenageada hoje e falando com quem você nesse momento, né? Boa noite, Jean. Boa noite, JC. Prazerzaço. Agradecer mais uma vez a Jéssica pelo convite. E dizer que é uma honra estar aqui participando dessa Noite Cultural das Estrelas. Tá aqui, ó. Muita dedicação até aqui. Espero que outras pessoas também possam ser contempladas com a noite como essa, né? Tem muita gente boa aqui em São Felipe, em toda a área cultural. E é isso aí. Um abraço. Fique com Deus. Essa homenagem traz mais gás pra poder continuar nessa luta. Ah, com certeza. Com certeza. Isso aqui nos fortalece pra gente continuar sonhando, continuar fazendo muita música boa pra todo povo. E aí vamos pra frente. Vamos simbora. Valeu, Jean. Valeu, Jota. Um abraço.